oito horas quarenta e seis minutos em campos, estamos de volta com o Folha No Ar primeira edição, neste programa de hoje recebendo o presidente Sérgio Gabriele, acho que a melhor parte do programa fica meio que internamente aqui a gente conversando sobre algumas receitas e a eterna disputa, né? Do Espírito Santo com a Bahia entre qual é a melhor muqueca? Dizem que os capixabas, eles chamam a muqueca capixaba de muqueca é a capixaba, o resto é peixada e, né? A briga aí se alonga e como eu disse aqui é bom a gente discutir e debater essa briga mais aí numa mesa e o Aluísio já disse o melhor restaurante que tem ou que tinha lá na Bahia, que é o restaurante ao ar. Bom, com essas delícias a parte aí, vamos voltar à realidade nossa aqui que não tá tão deliciosa assim. Aluísio, voltamos com você. É, fica um pena que o presidente falou que o Oauá fechou, né? Foi o melhor carneiro que o Minna Vida, em Salvador. E o Oauá, parte importante da nossa história, é uma cidade ali próxima a Canudos, né? Serviu de base do exército para o genocídio praticado em Canudos em 1897, que gerou talvez uma obra brasileira que é o sertão de Acredito da Cunha. Presidente, tem aqui o o o reitor da do IFE, Jefferson Mendes Ezevedo, o Instituto Federal Fluminense, colocando aqui a Luísa, entrevista que está de altíssima qualidade pela densidade das informações, intervenções e análises. Parabéns a todos. O João Siqueira, da UENF, corrobora a altíssima qualidade. E o Zé Maria, seu conhecido, e que fez a ponte entre mim e o senhor para a entrevista, coloca aqui. Gabriela dando o show, desfazendo várias fakes. Também no grupo aqui tem várias perguntas, infelizmente vou poder fazer todas, mas eu vou fazer aqui, para abrir esse bloco final, uma pergunta da Luciana Portinho, produtora cultural e ex-presidente da Fundação Cultural Jornalista do Vado Lima, de Campos. Equivale a nossa Secretaria de Cultura aqui em Campos. De forma acelerada, os países desenvolvidos, impulsionados pelas projeções científicas e de ruptura no equilíbrio climático da terra, se direcionam para mudar a matriz energética das suas economias. Ou seja, significativos investimentos materiais do passado, aceleradamente se transformarão em sucata. Confere qual o futuro da energia baseada no petróleo, por quanto tempo o petróleo preservará o valor econômico que ainda tem. É, eu acho muito boa essa pergunta, eu vou tentar responder ligando ela com aquilo que a gente estava conversando antes, sobre o fundo trilionário da Noruega. Lá na década de 60, final da década de 60, início da década de 70, a pesquisa do petróleo no Mar do Norte, ela se intensifica depois que os preços do petróleo disparam, em 73, 74. Qual é a lógica do investimento da exploração petrolífera no Mar do Norte, com ondas gigantescas, frio, correntes fortíssimas, etc. Por que procurar petróleo naquele lugar, se você tinha ainda petróleo no Oriente Médio? Na realidade, você tinha uma perspectiva de que o petróleo ainda seria o principal combustível para o desenvolvimento do mundo, que tinha se intensificado a partir da Segunda Guerra. Então, o petróleo tenderia a ser o grande combustível barato que impulsionaria a indústria do mundo e, portanto, o acesso ao petróleo era fundamental do ponto de vista da segurança nacional de cada um do país. Então, o investimento no Mar do Norte era um investimento de segurança nacional, estratégico, que era feito por empresas privadas. Porém, as descobertas na Noruega, elas levam ao governo da Noruega, que era um país atrasado na Europa, era um país basicamente de pescadores e de fazedores de navio e de embarcações. Era um país, portanto, primário exportador, com pobreza no país. O governo da Noruega percebe, na perspectiva do petróleo, a possibilidade dos noruegueses se aproveitarem desse petróleo para melhorar a sua educação, melhorar seu nível tecnológico, melhorar as suas cidades, fazer com que o país sobrevivesse. E montaram um sistema em que o Estado norueguês tinha um papel fundamental em duas coisas. Na produção de petróleo, através da Estatório, que era uma empresa estatal norueguesa, que hoje é uma empresa, continua estatal, mas chama-se Equinor, que hoje está na Bacia de Campos e na Bacia de Santos. Essa empresa era produtora de petróleo, mas eles criaram um fundo que iria capturar as rendas do petróleo e iria financiar projetos para transformar a sociedade. E esse fundo foi blindado, esse fundo era considerado um fundo para os netos. Então, portanto, não poderia ser dilapidado, não poderia ser utilizado imediatamente. E esse fundo está crescendo, porque a partir de 73, 74, os preços de petróleo crescem, voltam a cair. E no século XXI, os preços de petróleo disparam. Então, o fundo é realmente trilionário. Notem o que acontece hoje, em 2021, com esse fundo. A Noruega vive da produção do petróleo, numa bacia declinante, como a bacia de campos. Os campos de petróleo no Mar do Norte são campos maduros, declinando. Os investimentos continuam, mas os campos são campos maduros. A Noruega está em um processo de transição ecológica. Está tentando sair da dependência do petróleo, que é a principal fonte de recursos da Noruega, de tal maneira que está induzindo esse fundo, que é um fundo trilionário que investe em empresas do mundo inteiro, a não mais investir em empresas de petróleo. Notem a contradição. Quer dizer, a origem do dinheiro do fundo é o petróleo. Mas a Noruega está querendo diversificar seus investimentos, diminuindo os investimentos na área de petróleo. Mas não vai parar a produção. Por quê? Porque se é verdade, e a nossa produtora cultural está certa, quer dizer, o mundo tende a uma substituição de fontes fósseis de energia primária para fontes renováveis, isso é verdade. O petróleo, no entanto, nos próximos 40, 50 anos, ainda vai ser um componente importante na matriz energética do mundo. ele hoje é 33%, 34%, 35% da matriz primária de energia, vai cair isso aí para alguma coisa em torno de 25% a 30%. Mas vai ser 25% a 30%. O que significa isso? 25% a 30% do que é da matriz energética mundial, num PIB maior, que vai ser daqui a 40 anos, 50 anos, significa, em termos absolutos, um volume de petróleo maior do que é hoje. O que significa que é preciso mais produção de petróleo, não menos produção de petróleo, mesmo que relativamente o petróleo caia. Além disso, como eu disse, toda produção de petróleo tem um declínio. Então, se tem um declínio, eu preciso substituir o declínio. Então, portanto, hoje em dia, que o consumo mundial de petróleo está em torno de 96, 97 milhões de barris por dia, você precisa de 4 a 5 milhões de barris por dia, todo ano, de petróleo novo, para substituir o que declina no ano anterior. Então, o petróleo vai ser necessário por muito tempo. Quem está em cima das reservas e dos recursos petrolíferos que podem crescer no futuro, não vai abandonar isso. Mesmo que a energia eólica cresça, mesmo que o carro elétrico cresça, mesmo que a energia renovável cresça. Portanto, o Brasil tem essa situação. Nós estamos nos auto... Não sei nem se existe tal palavra. Auto-suicidando. Está certo? Suicidando ao quadrado. Porque nós estamos abandonando a capacidade de controlar o petróleo. Estamos abandonando os efeitos da política de conteúdo nacional que pode ajudar a economia brasileira a crescer. Desmontamos o fundo social. Desmontamos a política de conteúdo nacional. Abrimos as novas áreas para as empresas internacionais. E estamos fazendo com que a Petrobras vire apenas uma exportadora de petróleo, puramente produtora de petróleo. Quer dizer, nós estamos no contrário do que o mundo está fazendo. Nós estamos na direção oposta a que o mundo, inclusive as empresas petrolíferas, estão fazendo. A Arábia Saudita, por exemplo, gente, que é a segunda maior produtora do mundo, está avançando na petroquímica e no refino, integrando com a produção de petróleo. Nós estamos vendendo as refinarias e saindo da petroquímica. Quer dizer, nós estamos num movimento contrário ao que está acontecendo no mundo. O senhor falou, o senhor e o Nogueira falaram da Noruega. Realmente é um exemplo de investimento futuro das divisas do petróleo, que Campos infelizmente não seguiu. Niterói, por exemplo, segue ao fazer esse fundo. E sempre que você fala na Noruega, tem um livro muito bom, que é O Último Lugar da Terra, de um jornalista sul-africano chamado Rolando Hundefors, que é a conquista do Polo Sul, em 1912, pelo Amundsen, que era o norueguês. E sempre quando fala da Noruega, me vem à memória o Amundsen, que foi um pioneiro e chegou ao último lugar. A Noruega era de navegadores, de origem viking. Mas, presidente, vamos aqui. A gente teve em 2012 aprovado no Congresso Nacional, a partir dos royalties. E desde 2013 foi o Madin, que deu a entrada do governo estadual, então, na época, Sérgio Cabral. Inclusive, uns procuradores que assinou, hoje o ministro do Supremo, Luiz Barroso, e por isso que ele se deu por impedido, porque ele participou enquanto procurador do Estado do Rio de Janeiro, da ADIM, e está suspensa essa partilha dos royalties aprovados no Congresso desde 2013. Vem sendo adiada, remarcada adiada, e foi adiada a última vez pelo atual presidente do Supremo, o ministro Fux. O senhor conhece muito bem essa área. Qual a sua expectativa para esse julgamento do plenário do Supremo? E, se passa a partilha, qual a perspectiva que o município espectro-orientista, como o Campos, pode ter? Olha, o que o Estado do Rio de Janeiro está pretendendo nessa ADIM é impedir uma redistribuição dos royalties de participações especiais entre os Estados brasileiros. Eu, na época, me lembro que conversando com o governo do Rio de Janeiro, ele disse, olha, nós não vamos nos meter nisso porque isso não compete a Pedro Brás. Agora, vocês vão ter aí 26 Estados contra vocês, porque o grau de concentração do royalties no Rio de Janeiro é muito grande. Portanto, os outros Estados que estão com um olho no fundo social e no royalties, do petróleo, vão querer uma parcela maior. Então, a disputa entre os 26 Estados contra o Rio de Janeiro ia unificar, independente da política, independente do partido político, ia unificar os diversos Estados contra o Rio de Janeiro. Então, essa ADIM foi a única coisa que nós não conseguimos aprovar na mudança. Aliás, estou vendo aqui que eu não vi, chegou uma mensagem aqui na minha tela que a Petrobras está anunciando aí uma nova descoberta do pré-sal hoje. Não sei qual é a nova descoberta do pré-sal que a Petrobras está anunciando. Não sei se é aí na Bacia de Campos ou na Bacia de Santos. Deve ser na Bacia de Santos. Desculpa, pode cronhar. Então, o Reut, o que é que acontece? Ao judicializar, o Rio de Janeiro está querendo que o que era continue. Eu não sei se o STF vai aprovar isso. Porque a pressão dos outros Estados é muito grande. Quer dizer, uma solução de compromisso tem que ser pensada. Uma negociação tem que ser pensada federativamente. Porque é muito difícil sustentar a grande concentração dos RODs e participações especiais para o Rio de Janeiro. Como estão nessa legislação atual? Se discute um acordo, o Rio também está junto com o Espírito Santo, tem a Bacia de Vitória também, tem a Bacia de Santos em São Paulo. Se discute que o acordo, logicamente, está uma inferioridade numérica, são os produtores do resto da União, um acordo em que a partida se daria só no pré-sal, em que o pós-sal ficaria como está. O senhor acha que essa é uma solução negociada viável? Não, depende dos temas. Eu não estou acompanhando a negociação desse tema. O que tem que pensar é que, evidentemente, que o pós-sal é o passado, está certo? O pré-sal já é passado também uma parte dele. O novo pré-sal, ele virá principalmente, provavelmente, na Bacia de Santos. Portanto, o efeito sobre o Rio de Janeiro será menor do que, mesmo que a Bacia de Santos também atinja o Rio de Janeiro. Deixa eu ver aqui a descoberta onde é que é. É na Bacia de Campos, hein? Bacia de Campos, né? CM CM 411, bloco CM 411, adquirido em setembro de 2017, décima quarta rodada. É na Bacia de Campos, nova descoberta aí. E, mas, qual, comemoramos a nova descoberta e tal, mas qual o futuro? É, o município, esse município petrorentista que é Campos desde os... Olha, eu acho que voltar a arrecadação de 2012, 13, não vai voltar. Nunca mais. Nunca mais. Eu acho que o primeiro não vai voltar porque os preços não vão chegar àquele nível e porque a distribuição dos rodes vai ser diferenciada. Portanto, é quase impossível voltar àqueles níveis de 2012, 2013. É quase impossível. Acabou o milho, acabou a pipoca, presidente? É, acabou o milho, e acabou a pipoca. Exatamente. Presidente, são nove e três. Nogueira, você quer fazer mais alguma pergunta, o presidente? Não sei, de repente se encaixa uma sugestão do presidente. Campos, economicamente falando, está numa crise. A Folha da Manhã, o jornal Folha da Manhã, através do jornalista Luiz Abreu e toda a nossa equipe, foi feita uma série de painéis agora, presidente. Foram onze painéis, né, Luiz? Com trinta e quatro pessoas, inclusive professores de universidades, gestores públicos, políticos, empresários, empresários, o próprio Teseu, e aí o sindicato dos servidores, sindicato dos médicos, enfim, para ouvir todos os lados possíveis, né, encontrar uma solução para a crise econômica de Campos, que sempre, nos últimos vinte anos, recebeu aí pelo menos vinte e cinco bilhões de reais de royalties. E aí, né, como disse o Aloysio, o senhor confirmou, acabou o milho, acabou a pipoca. Então, o que a gente faz agora? Planta mais milho? Não, eu acho que toda vez que você tem uma situação da dominância da maldição do petróleo, você fica com um certo gosto ruim na boca sobre os tempos bons do passado, né, mas se não houver uma diversificação das atividades, e aí eu acho que a utilização dos equipamentos e das infraestruturas existentes para diversificar a atividade econômica é um caminho. Acho que do ponto de vista da receita fiscal do município, tem que se pensar numa receita fiscal menor do que era no passado, portanto, o ajuste do orçamento vai ter que se pensar em alterações, digamos, de fontes e de atividades econômicas, a atividade de serviços deve crescer, deve-se tentar estimular a atividade de serviços, com isso o ISS deve crescer, tem que se repensar no IPTU, na lógica do IPTU, para compensar parte da arrecadação municipal, mas o que é mais importante é a atividade econômica privada, quer dizer, é preciso estimular atividades não petroleiras crescentes na região que o petróleo está caindo, quer dizer, eu mencionei aqui que a situação da bacia de, do Mar do Norte é de campos maduros tanto quanto a bacia de campos, quer dizer, a saída, a redução da produção do Mar do Norte não tem provocado nos municípios e nos estados, nas províncias dos países associados a essa produção uma crise que nós estamos vivendo, por quê? Porque eles conseguiram, vamos ver a Escócia, por exemplo, a Escócia que é muito semelhante à situação de campos das grandes cidades lá do Shetlands, eles diversificaram a atividade, eles cresceram a engenharia, eles cresceram as universidades, eles cresceram o setor de serviços e se criou um conjunto de atividade econômica não necessariamente dependente diretamente do petróleo, o que fez com que eles ficassem menos dependentes dos royalties e das participações especiais do petróleo. Então, o caminho é diversificar, ao meu ver. Presidente, passamos já um pouco do final do programa, mas só porque que campos começam a sua colonização de maneira contínua no século XVII com os sete capitães e começam com o cano de açúcar e gado. E é o eixo econômico desde o início da colonização até a descoberta de petróleo, primeira carga comercial a ser em T7 na bacia de campos e Reuters ali no final dos anos 80 e PES a partir do ano 2000. E campos deixou de lado essa vocação agropecuária secular, século XVII e passou a ter como eixo petróleo. O sol mesmo colocou, corroborou aí, acabou milha, acabou pipoca. Nesse painel que o Claudio citou, a retomada dessa vocação agropecuária é tida como uma das soluções consensuais entre os vários atores que a Folha ouviu. Eu sei que o senhor talvez não domine muito a realidade própria de campos, mas eu só acho que como economista pode ser uma alternativa? Olha, eu não conheço as características específicas da produção de açúcar de campos, mas eu acredito que é muito difícil que você consiga superar a produtividade da região de Ribeirão Preto e das áreas hoje produtoras de açúcar e de álcool do Centro-Oeste e do... Do Nordeste. Não, o Nordeste não, o Nordeste está perdido, o açúcar do Nordeste é nada, praticamente. O Ribeirão Preto, Mato Grosso, o Centro-Oeste, essa região é a maior produtora de açúcar. A pecuária também, o Centro-Oeste é muito mais viável em crescer, então, não quer dizer que não tem atividade agropecuária em campos, mas eu acho que talvez seja mais interessante pensar na área de serviços mesmo, quer dizer, a área do complexo de saúde, a área do complexo de educacional, serviços de comércio, armazenagem, mecanismos de troca com outras regiões, quer dizer, campos está no Sudeste, é uma região rica, não é uma cidade do Nordeste, que é muito mais, tem muito menos alternativas do que campos, eu não queria propor nada especificamente, porque eu não conheço suficientemente a situação da economia de campo para isso, mas, pelo que eu conheço da agropecuária, eu acho que as potencialidades, tanto na cana-de-açúcar, quanto na pecuária, me parecem difíceis de superar as vantagens do Centro-Oeste e do Oeste de São Paulo. Presidente, infelizmente, chegamos ao final, é só para registrar aqui, em relação ao tema do bloco anterior, das PES e Aradas, o Teseu Bizerro, do Cid Petro, NF, já fez alguns apontamentos, e o Zé Maria, que mais uma vez agradeço publicamente, intermediou essa entrevista entre mim e o senhor, ele coloca aqui, também de Cid Petro, o seu queteamento falta de investimento de campos que justifica com o pagamento da PE. Ex-Marni, com o fechamento da P26, P37 e Albacora, fizeram com que a produção caísse abaixo do mínimo estabelecido para justificar o pagamento da PE. Simples assim. É isso. Presidente, agradecer demais ao senhor e suas considerações finais, por favor. Eu quero mandar um abraço para o Zé Maria e para o Teseu e para todos os companheiros e companheiras que mandaram mensagens e agradecer ao povo de Campos e dizer que as dificuldades são grandes, mas o futuro pode ser melhor. Esperamos que o futuro seja melhor. A luz no fim do túnel não é o trem vindo na direção contrária. Que não seja. Muito obrigado, presidente, muito obrigado, entrevista, acho que a gente conseguiu fazê-la sem entrar nessa dicotomia ideológica pobre e com dados técnicos. Muito obrigado por prestar um pouco do seu amplo conhecimento, experiência empírica aí à frente da Petrobras, o presidente mais longevo da história da Petrobras para os nossos ouvintes e telespectadores. Muito obrigado. Grande abraço, presidente. e depois da pandemia não tem problema a gente comer uma moqueca baiana não, tá? Não tem nada contra não, hein? Já vou. Queca é baiana, o resto é fechado. Paulo Artug, se ouvir isso depois vai ligar para o senhor aí. Grande abraço. Bom dia. Aliás, Paulo Artug está fazendo um trabalho muito bom no Espírito Santo. Bom, Aloysio, presidente, um grande abraço mais uma vez. Um bom final de semana para o senhor. Muito obrigado. Tá, Muito obrigado. Vai lá. Aloysio, muito bom, acho que você concluiu bem, analisou bem aí, foram dados técnicos sem cair naquela coisa de, né, é, populesca e sem, né, pejorativo, pelo contrário, muito, muito bom. fechamos a semana e na segunda-feira a gente vai estar de volta com o Folha do Ar primeira edição. Quem vai estar conosco aqui é o Tito Inojosa, presidente da Asflucan, que está também fazendo um trabalho muito bom, a Asflucan adquiriu uma máquina e eu estava acompanhando uma dragline, mas eu estava acompanhando aqui uma matéria muito bem feita, aliás, pelo Ícaro Barbosa, não sei quem que ele puxou, é... Seu avô. Seu avô. Mas, o presidente vai estar conosco, que ontem ele estava numa reunião, mas confirmamos rápido e na segunda-feira ele vai estar conosco aqui para falar sobre todo esse investimento, sobre essa questão aí, né, do fim das participações especiais, essa crise econômica e fundamentalmente a importância do setor sucro-alcooleiro ainda nessa questão. Tem álcool que vai ser produzido aqui na região, aqui na cidade, para indústria cosmética, que ele não é álcool 70, é álcool 99% puro, que a gente tem acesso a essa informação. rapaz, eu acho que só naquele dia que ele vai anunciar que Jesus não passa lá. Mas, de qualquer maneira, é muito bom compartilhar esses momentos de informação e os ouvintes interagindo aqui com a gente também, que é extremamente fantástico, é muito bom e a gente agradece a todos e a você, Luiz, um bom final de semana, amanhã, tem jornal Folha da Manhã bem cedo nas bancas e na casa dos assinantes também. Obrigado, Nogueira, acho que a entrevista foi muito boa com o presidente do Petrobras, ex-presidente, e respeitosamente, é uma praxe, a gente chama a pessoa pelo carro mais alto que ocupou na vida pública, e ele foi o presidente mais longevo da Petrobras. Obrigado pela parceria nessa entrevista, agradecer de novo publicamente o Zé Maria que intermediou, fez esse contato, o Cid Petro, e eu acho que o final da entrevista, Nogueira, pode até servir como gancho para a entrevista com o Tito, avaliação como economista do professor Gabriel, acho que vale até como gancho aí, porque realmente a gente tem que buscar alternativa, não dá para ficar como está. O quadro que ele pintou com muito conhecimento técnico realmente não é alentador para o futuro de Campos e não depende de petróleo. Então, temos que buscar alternativas. E ele falou uma coisa ali impressionante, interessante, Campos está muito bem localizado, é como se a gente fosse um ponto comercial, sei lá, na Pelinca, vamos dizer assim, sei lá, na comparação aqui, mas qualquer lugar da cidade bem colocado, Zé Carlos Tereira Pinto ali em Baruj também, não é problema nenhum, só estou falando de ponto comercial bem visto, ou seja, você está no centro da Muvuca, vamos explorar essa localização nossa também. E ele mesmo se reconhecer a realidade de Campos, ele falou em serviço e falou em outras alternativas que foram unânimes na série de painéis que é o polo universitário. parceria com o polo universitário. Então a gente, e tem, Luiz, nós temos, são 15 quilômetros, 15 quilômetros de, mais de 15 quilômetros, são muito mais de 15 quilômetros de canais artificiais que dá, para quem não sabe, dá para ver da Lua. Poucas... Ligueira, é a maior rede de canais de irrigação de aeronais da América Latina. Não é? está aqui em Campos. Entendeu? Então, o que a gente está esperando para fazer a coisa acontecer? E vou te dizer mais... Para irrigar, não precisa nem, porque Campos tem pouco morro, não precisa nem com grande força. Vai pela gravidade. Eu falo porque para irrigação, às vezes, quando tem morro, você tem que botar pressão de motor para a água subir a gravidade. Sim, sim. Então, a gente não tem... Até a geografia física ajuda. Tudo ajuda. Tudo ajuda. precisamos juntar as forças, chamar o INEA para perto, quebrar um pouco a burocracia desse INEA é muito burocrático, muito, 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 e que a gente respeita. Acho que, acima de tudo, tem que se respeitar e cuidar do nosso meio ambiente e da natureza. Mas, há o convívio saudável aí entre o ser humano e o meio ambiente. que você tenha um bom final de semana. Bom final de semana. Vou lá na República da Fona, daqui a pouco, pedir permissão ali no... ali na... no... no posto, como é que chama? Não fugiu o nome. Na barreira sanitária. Na barreira sanitária? Mas não acabou? Está suspenso. Mas tem que pedir autorização ao Arnaldo Neto para entrar na plataforma. Sim, sim. Mas eu nem vou te mandar o exemplar desse álcool para você levar para ele, não. Fim de férias, isso não vai dar certo. Que vocês... Você aproveite lá. Marcelo. E peço desculpa aos ouvintes e telespectadores por não poder fazer todas as perguntas. No grupo também fiz algumas, mas não pude fazer todas. Peço desculpa. e agradeço muito a colaboração de todos. Perfeito. Muito bem. São nove horas e dezoito minutos. Fechamos por aqui o Folha No Ar, primeira edição. Agradecemos a você. Agradecemos também aos laboratórios Plínio Bacelar, à Clínica Proteus e Dedumas Baterias. Agradecemos a você. Agradecemos a você.